Se a sua impressora Epson está dando erro de almofada, está na sua vida útil e não consegue imprimir nada, este vídeo é a solução, beleza? Eu sou o Rodrigo Passos e este é o canal Olha Que Fácil Tutoriais. Vamos ensinar vocês a como resolver esse problema sem muita enrolação. Porém, fique até o final do vídeo, você precisa ver todos os detalhes para que dê certo. O primeiro deles é que você tem que fazer o download do programinha Reset, que está na descrição o link. Basta acessar o link, baixar o arquivo e pronto. Você vai ter o arquivo para poder resetar. Se pedir alguma senha durante a extração, a senha é OpenMe. Só que digitar, você vai extrair corretamente todos os arquivos que você precisa. Desative o seu antivírus para executar essa tarefa, pois o antivírus pode detectar como falso o positivo. Executando o ADJ PROG, ele não vai abrir de início. Você tem que copiar a licença ID que vai gerar aí, ok? Copie. Por garantia, você pode colar num WordPad, por exemplo. Só por questão de garantia mesmo. Deixa ele aí copiado no WordPad, mas talvez você nem precisa. Agora você vai fazer o seguinte. Copiado a licença ID, abra a queijinha, que é o gerador de chave de ativação. Em licença ID, cola essa chave que você copiou e clique em New Key. Ele vai gerar a chave de ativação do ADJ PROG. É bem simples. Copiou com o CTRL C, clique em Enter Key e cola e dê um OK. Prontinho. Agora sim o ADJ PROG abriu. Primeiro passo, selecionar, clique em Select e você vai selecionar no modelo nome a impressora. No nosso caso é a 3150. Em Port, você pode deixar Auto Selection ou selecionar a impressora que está aparecendo aqui. No nosso caso é a 3150. Próximo passo, clique em Particular Adjustment e selecione por Waste Ink Pad Contour. Está aqui. Clica nela e clique em OK. O primeiro passo também agora, depois que entra, é dar um Check. Selecione as duas opções e clique em Check. Ele vai mostrar todas as opções da impressora já utilizada. Para continuar e dar o Reset, seleciona novamente e pede, no caso aqui, pede para deixar, confirmar se a impressora está ligada certinho, se está via cabo conectado certinho. Clica em Inicializate. Inicialize. Ele vai falar o seguinte, ao clicar em OK, irá iniciar o processo de inicialização. Você clica no botão OK e aguarde. Eu cliquei em OK, não demorou muito. Ele simplesmente pediu para fazer o seguinte, desligue a impressora. Como eu estava em um computador remoto, pedi para o cliente desligar a impressora. Vocês perceberam que ela vai ficar o cinza e assim eu dei um OK. Agora sim, você reiniciou a sua impressora. Ele pede para ligar novamente a impressora, selecionar as duas opções novamente e clicar em Check para confirmar. Então eu liguei a impressora, marquei as duas opções e cliquei em Check e estava zerado. Ou seja, prontinho. Só finalizar agora. Não se esqueça. Galera, se inscreva no canal. Comente se deu algo errado. Repare que eu executei os programinhos sempre em modo administrador. Isso conta muito. E é isso aí. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Espero ter ajudado. Assim como eu ajudei na outra modelo, a 355, que deu problema e eu ajudei vocês. Muito obrigado e até a próxima. Se inscreva e fui!